E aí, tudo certo? Chegamos a terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, o análise de notícias internacionais já está no ar. E hoje vamos falar sobre o buchicho da semana anterior. Aliás, passagem cancelada pela 1, 2, 3 milhas, agora pode custar o dobro com o voucher oferecido pela empresa. Atenção com a pegadinha, consumidores que compraram pacote promo da 1, 2, 3 milhas, cancelado pela empresa na sexta-feira, dia 18, podem pagar o dobro ao tentar novas passagens para o mesmo destino com o voucher que está sendo oferecido pela companhia. Leia-se, uma pegadinha. A 1, 2, 3 milhas suspendeu pacotes e a emissão de passagens aéreas da linha promocional que ofereceria valores abaixo dos praticados pelo mercado. A suspensão vale para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Para compensar quem não vai mais conseguir viajar nas próximas datas, a companhia ofereceu um vale-compra que pode ser usado em seu site. A alternativa, porém, desagradou quem está com viagem agendada. A cliente Isabela Soares, de 22 anos, conta que comprou uma passagem flexível para Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de maio, pelo valor de R$ 893,21. Ela poderia viajar para a capital argentina entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. O retorno estava previsto para os dias 7 a 9 de outubro. O cancelamento pegou Isabela de surpresa. Com o voucher oferecido agora, ela tentou refazer a compra na última segunda-feira, dia 21, mas não conseguiu bilhetes por menos de R$ 1.800, ou seja, R$ 1.000 a mais do que pagou. Isabela encontrou opções que chegam a R$ 2.734, com saída do Brasil em 30 de setembro e o retorno em 7 de outubro, uma diferença de R$ 1.810. Ouvindo, na semana passada, um especialista em direito do consumidor, o deputado federal Celso Russomano, o Russomano orientou que não aceite o acordo com a 1, 2, 3 milhas, caso você tenha sido impactado com a notícia. Não feche o acordo. Por quê? Porque a probabilidade de você não ver o seu dinheiro de volta, de ter na sua mão um voucher que vale a metade do que deveria valer. Enfim, é uma armadilha, uma pegadinha. O mecanismo, a engrenagem montada pela 1, 2, 3 milhas, ela aparentemente trazia benefícios que poderiam ser contestados com aquela cérebre frase, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É incrível. E aí me surgiu essa questão e eu não ouvi essa análise diante dessa questão da 1, 2, 3 milhas. O Brasil não tem nenhuma instituição, não há quem consiga estabelecer ferramentas para análise do que acontece com determinadas empresas que prometem condições oferecendo passagens abaixo do preço oferecido pelas próprias companhias. Veja, uma empresa que está começando a oferecer benefícios que vão além da razão, além do que é o normal. Será que não poderia existir um órgão do governo, enfim, que olhasse para isso e falasse assim, me conta como é que você está fazendo isso aqui? Como é que você vende passagem mais barata que a própria companhia aérea? Qual é a engrenagem? Quero ver a contabilidade disso para você continuar operando no Brasil. Porque os rumores, as conversinhas de que a 1, 2, 3 milhas poderia ter problemas, desculpa, elas não começaram agora. Semanas atrás, aliás, no mês de julho, meados do mês de julho, uma pessoa que viaja muito para fora e falou assim, olha, eu só não compro com a 1, 2, 3 milhas porque eu acho que logo teremos problemas. Uma pessoa que simplesmente viaja, não tem, trabalha aí, para ter uma ideia, no agronegócio. Já que tem essa percepção, como é que o mercado não tem, o governo não tem um mecanismo de proteção do consumidor diante destes que prometem o que não podem cumprir, vendem o que não podem entregar. Agora, fica a dica de um especialista, repito, em direito do consumidor. Não faça nenhum acordo com a 1, 2, 3 milhas, pelo menos por enquanto. O análise de notícias internacionais volta amanhã com mais informação para você. Até lá.